Tchau, tchau. 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 Eu vou lá, 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 alô, alô. Consegue pegar o 4? Quer sair daqui já, fraga? Vamos. Não vale a pena tomar engage desses caras. Sai com esse mirada e eu saio em seguida. Eles estão vendo, não sai, não sai, não sai, tá puxando. Pegar esse 1, tá os 3 puxando, não sai. Tá. Parece que um caiu. Um caiu. Peguei outro. Foi direto. Peguei, boa. O time lá na frente agora que matou eles. Tem mais cara, tem mais cara no 1. Lá na construção. Ou a gente sai, a gente segura esses caras. Tocha. Não quer ir já? Aproveitar. Bora, bazar enquanto dá, velho. Troque. Hum. Mano, to vendo... Bazar enquanto dá. To vendo muito cara, velho. To mega ansioso por kill. To vendo muito cara. Derrubei um. Eu finalizei, eu não peguei aqui o dele. Tá ali no meu, miado. Eu puxando esse cara, foda-se. Mano, que time deu pegar kill, velho. Cara aqui nos prédios, cuidado. Tá. Tá ali no meu, miado. Nossa, tu deu um tiro, né? Dá pra relar aqui sem smoke. Ah, que time deu... Carro vindo do gás, ó. Para de tirar, ó, velho. Mano, a gente... Tem jogo aqui na frente, né, velho. Vem. Ah, gente, não tem jogo aqui na frente. Caminhão. Ok. Pô. Outro tava lá na frente. Feliz aí, só. Não sei se ele já correu, por enquanto tem, né? Vai pegar gás agora. Correu, correu já. Marcado. Zebral. Debaixo, fraga. Fazendo o que, Zebralzinho? Marcando dois times do quatro. Não fiz o time de puxar pra caramba. Tem uma nade nele. Puxar um pouco de rakes. E a nade. Vou puxar em cima dele. Tá. Tá ali ainda. Só uma goma pra ti. Tá na minha negativa. Eu acho que tem mais um. Tem mais? Cuidado. Como é que a gente desce aqui, velho? E não. Tá desce. Tá pra relar o Zebral. Aí é safe, aí é safe. Tem dois times no quatro, eu trocando. Dois times, dois times. Tá. Nossa, os caras lá atrás. Mano, você não tem dois times, né? Caído lá. Você não dá interesse na minha prova. Vou derrubar, vou derrubar os caras de cima do Frogg. Calma aí. Derruba. Derruba que eu puxo. Que isso? Paralho, meu tiro tá passando reto do cara. Não, eu vou agora, Frogg. Os dois. Os dois nesse time. Eu vou lá pra esquerda embaixo. Eu dei um, mais um só. Pra negativa. Eu vou pegar esse drop-ins. Tá solo. Ah, ele morreu o Costa, velho. Voltar pra pegar meu drop. Esse aí é o outro. Morreu do container. Tem outro time da frente agora. Segura o Zebral. Tem um time na direita. O cara na pedra. Lá no meu 1. Vira no Zebral, né? Não posso agora. O cara de cima me viu. Não era bom você ter atravessado, Zebral. Consegue voltar? Eu consigo voltar. Então já volta agora, velho. Já volta agora. Não, me dei esse, pai. O cara do skip já me viu. Eu vou puxar pro meio da Seaf, Cone. O cara do skip tá achando meu saco, mano. Qual o skip? Marca? Não vi esse cara. Ah, Zebral. Era só o Cone mirar em mim. Eu sabia de onde tava vindo, Cone. Eu tinha que resolver com esses caras, velho. Eles viram e acharam meu saco depois. Onde, Frag? Embaixo dele tem um monte de caras, velho. Mira nele. Tem mais um. Frag, joga comigo aqui. Eu vi. Você consegue recuperar daí? Ele vai recuperar, não. Qual que, porra? Agora é o seguinte. Qual, caralho? Um skip marcado, outro comigo. Skip marcado, outro comigo. Meio no skip, por favor. No skip do 3? É. Tive se mexido já. Tu marca o... Da esquerda, eu marco do skip, se tu quiser. Eu jogo ali do meu 1. Vou jogar do 1. O skip tá fazendo smoke. Vou jogar do 1. Eu tenho 10 smoke e 2 HE. Tá, o skip se smokou ali. Vou jogar pra negativa aqui. Eu tô vendo o cara na esquerda. Boa. Olha o speed do esse cara. Não vejo. Skip. Tá dando skip. Tá. Já me sabe. Tá. Fangou errado. Tá surdinho, tá surdinho. Ué. Tá surdinho, paco. 3 win seguida. Foda-se. Caralho, eu matei no novo. 3-7. Ai, 3 win contando. Dois times? Fazer a mesma 2-2. Ninguém ringue comigo com o Zebral. E se vier, nós matos também. Lógico, conecta com o host. Legal. Eu tô sem arma, velho. Eu vim aqui. O Zebral não fala nada. Vem lá no motel. Desmulta, Zebral. Ah, meu Deus. Visei 3 vezes. O Zebral tá indo insta pro prédio. Vem junto? A gente vai colar o primeiro andar. Tá colamos já. Errobei em um. Vou fazer a nade já. Vou colar. Deu volta. Ah, analisei os dois já. Não. Tô passando a mirica. Tô passando a mirica. Eu não tô com vocês, hein. Nem me diz. Era louco. Legal contigo, Magdão. Vocês têm a mira aí? Eles estão por aberto. Eu não terei. Não. Não. É bem. Tem mais um lá no skip. Vai ser do ferro mesmo. Tá dentro do skip? Acho que sim. Não, dentro não. Por trás. Tá saindo. Tá saindo. Acabou minha bala. Eu berio quando o AIX é quente, velho. É verdade. Eu jogo assim. Eu prefiro ser o... É de DOT ou 4X. Deve ter M4. Tá indo? O mundo é de M4 aqui. Quero saber do... Do checkpad. Tá aqui? Ah, não tem retardado, velho. Não, o moleque é doente, velho. Não, não, não. Mano. Se a gente jogasse Doom. Tô vendo ninguém. Aqui é o galpão full aberto, aquela porra. Lá caiu o creme, ó. Nossa, tem carro indo ali no 110. Crashou. Tá na garagem. Toma uma, duas. Também, né? Mano, a gente já abriu aqui mesmo, os dois. Por enquanto, a gente irando ali nesses caras longe. Depois resolve. Tem gente. Não caiu. Ah, ele morreu. Tem um corpo aqui, ó. Aham. Tem duas no cara. Tem três no cara. Tem quatro. Caiu. Finaliza, finaliza. Boa. Graças a Deus que é ruim. Mano, vai um bugapondo um rápido, velho. Tem ninguém no mid-save. Vai, vai, vai. Sem perder tempo, Zebra. Olha a minha vida arrombada. Eu tô metido. Mag não? Consegui? Pra um rápido. Rápido, rápido. Eu tô pegando três, velho. Tem cara no três? Não, não, não. Melhor acampado do mapa, não tem ninguém. Legal. E tô indo pegar o drop mesmo. Já cola no três aqui. Vocês querem fazer um 2-2? Acho que, meu, era planejando como é que eu ia pegar esse drop e o cara ficou lá e roubou, velho. Eu fui direto, não tenho medo. Não, velho. Não faz isso com o panetinho, mano. Será que eu pego o salg aqui, velho? Vou pegar, hein? Ainda bem que não, pera algo. Finaliza, Mag não. Põe, mira no um pra mim. Os outros lá em cima, muito lá em cima. Mirado. Tá vendo lá em cima? Tô vendido aqui. E esse aí, esquerda? É muito bom. Tá na esquerda, tá na esquerda. Numa árvore. Acho que eles rodaram, o frog. Tá mirando em mim, tá mirando em mim. Não, não tem zoom. Vamos beber. Agora eu vejo. Tem duas nele. Olha, sério, esse lag, velho. Meu Deus. Vem um. Tá? Eles tão em dois só, né? Eu vou puxar a fula aberta. Vou pegar o golpão. Vem com o tiro. Tá em cima já, dois. Matei o meu aqui, ó. Boa. Acabou aqui, dois x quatro. Eu vou jogar fula direito, eu não consegui subir reto. Vai smoke do Kony, em cima do Kony. Matou quantos Kony? Agora tu matou alguns aí. Matou quatro. Vai pôr os caras. Três. Matei seis. Se eu não pego o golpão, a gente perde o jogo. Salve, rapaziada. Gostaram do vídeo? Não esqueçam de deixar o like, compartilhar. E me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter, que tá aí na tela. E na Twitch, onde eu faço live todos os dias. É isso. Até o próximo vídeo. Tô junto. E aí Tchau, tchau.